Ele vai, filho, ele vai, ele vai! Peguei você! Salvou! Sim! Agora eu vou lá, sua mão tá fechou. Não, sim, tá, querido. Você, papai! Oh, meu amor! A mamãe me pegou. E vovó, tá em perigo, não? Deve estar em perigo esse levado. Tá, eu vou salvar ele. Ai! Tem você! Acabou. Tchau. Dá um like.